Música Vamos abrir juntos? Tá? No menu iniciar, digitar powerpoint e clicar sobre ele, aguardar que abra e então fechar a caixa de diálogo caso ela também venha a abrir. O nosso segundo passo será o salvamento do arquivo. Vamos salvar o arquivo antes mesmo de iniciar o trabalho. Quando desenvolvemos o hábito de salvar regularmente o trabalho, é menor a nossa chance de perder o progresso dele enquanto o fazemos. Vamos salvar juntos. Clicando em arquivo, salvar, escolhendo na nossa lista sustenta o local no qual salvaremos o nosso trabalho. Você pode salvar onde for ideal para você, mas eu vou salvar na área de trabalho porque é o local do mais fácil acesso. E vamos substituir antes do ponto com o nosso nome. No seu caso, além do nome e sobrenome, você também irá escrever a sua turma ao lado do seu nome, para identificar melhor o seu trabalho. Então, é importante ter em mente que esse ponto tem, após ele, a extensão do seu trabalho. Essa extensão diz para o computador como ou em que programa ele deve abrir o seu trabalho ou quais programas podem ler o seu trabalho. Por isso, você não deve apagar o que está depois do ponto e alterar apenas o que está antes dele. Agora, se você colocou o seu nome e o seu subnome e a turma, basta apertar em salvar. O PowerPoint é um software usado tanto para confecção quanto para apresentação de slides. Diferente do Word, que é um software usado para confecção de trabalhos, geralmente impressos, o PowerPoint é um software utilizado para confecção de trabalhos que serão apresentados. Portanto, ele oferece muitos recursos de animação para tornar o seu trabalho ou apresentação mais interessante. O trabalho desse de novo será transformar o trabalho do trimestre passado, que foi confeccionado em Word, em uma apresentação interessante confeccionada em PowerPoint. Diferente do Word, onde nós tínhamos uma folha retangular bem grande aqui, nós temos essa folha que está no formato de retrato, ou seja, é basicamente uma folha deitada. Diferente do Word, no qual geralmente a apresentação da folha está em retrato, ou seja, ela está com uma folha em pé, a 4 em pé, essa daqui está deitada. Nós chamamos disso de formato paisano. Portanto, existem duas maneiras de apresentar a sua folha, tanto em retrato, que é como ela aparece no Word, uma folha a 4 em pé, quanto em paisagem, uma folha a 4 deitada. No trabalho passado, nós utilizamos o Word de arte para escrever o nosso nome no trabalho em Word. Nesse trabalho, nós faremos a mesma coisa. Observe que no seu arquivo, já tem a opção de adicionar o título e o subtítulo, mas nós não vamos utilizar essas caixinhas de texto. Para utilizá-las, você só precisa clicar em cima delas e escrever o que quer que você queira. Mas, nós vamos apagar essas caixinhas, clicando na linha da caixinha com o cursor de movimento, e depois usamos a tecla Delete. Vamos fazer a mesma coisa na próxima caixinha. Na linha da caixinha de texto, nós vamos clicar com o cursor de movimento, e vamos apertar o Delete. Agora, que nós já temos a nossa folha em branco, vamos inserir o nosso nome, utilizando o Word de arte, da mesma maneira que nós fizemos lá no Word. Vamos até a guia Inserir, e nela, clicando em um Word de arte, vamos escolher o Word de arte que mais gostar. No caso, eu vou escolher o mesmo que eu utilizei no trabalho, confeccionado em um outro, mas vocês podem escolher um diferente. Você vai escrever o seu nome, Após escrever o seu nome, nós vamos voltar até a guia Página Inicial, para mudar o tamanho da ponte. Vamos clicar aqui na linha da caixinha de texto, e lá em Página Inicial, nós vamos alterar o tamanho da ponte para o intento. Vamos reposicionar a nossa caixa de texto, e vamos utilizar o Inserir, o Word de arte, para colocar o número da turma abaixo do nosso nome. Você pode utilizar outro Word de arte. Pronto, agora que você já tem o seu nome e a sua turma, você está com a sua capa quase pronta. Para finalizar a nossa capa, nós vamos decorar o plano de fundo do nosso slide. Para isso, nós vamos clicar com o botão direito, em qualquer uma das partes de embranço do slide, ou seja, fora das caixinhas de texto, com o botão direito do mouse. Na lista suspensa, nós vamos clicar em Formatar plano de fundo. E quando abrir a caixinha de diálogo, nós vamos poder escolher, assim como nós fazíamos, rolar o Word e escolher o tipo de preenchimento que é mais interessante para o nosso trabalho. Vou deixá-los livres para escolher o que vocês quiserem. Os preenchimentos para o plano de fundo são os mesmos preenchimentos que o que eu preciso para a porta. Como nós fizemos bastante alteração nas fórmulas durante o primeiro trimestre, vou deixar o texto ou eu sozinho como decorar o plano de fundo de vocês. A única diferença aqui é que nós temos ali três opções para finalizar o processo de decorar o plano de fundo. Redefini o plano de fundo, que deve ser utilizado quando você já escolheu o plano de fundo e deseja aplicá-lo. Fechar, que é quando você está escolhendo o plano de fundo apenas para uma única folha de slides, e aplicar a tudo que deve ser usado quando você deseja aplicar a todos os slides, tanto os que já estão abertos, quanto os que vão ser abertos, o mesmo plano de fundo. Caso você escolha aplicar a todos, depois você deve aplicar o xizinho para fechar a operação. Para que essa videoaula não fique muito longa, vamos dar continuidade à concepção do nosso trabalho nas próximas aulas. Por hoje é só, pessoal. Até a próxima!